Música Considerada a maior viagem, o navio da República Portuguesa Sagres se encontra no Porto da Praia. A trajetória da circunnavegação realiza-se à margem das comemorações do 5º Centenário de Fernão de Magalhães. Para este ano, a viagem está programada a passar por 19 países e 12 cidades da Rede Mundial de Cidades Magalhães. Em relação à 4ª viagem de circunnavegação.